Música Unimed terá que pagar indenização de 8 mil reais a mãe e filha por recusa indevida de cobertura médica. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O caso ocorreu no Rio Grande do Sul. Poucos dias após o nascimento, uma bebê ficou internada por 60 dias. A mãe procurou a Unimed Gaúcha para custear o tratamento todo da criança, mas o plano de saúde informou que a cobertura era só para os primeiros 30 dias de internação. E uma decisão judicial obrigou a operadora de saúde a arcar com o tratamento da criança. Mesmo assim, foi feito um pedido de indenização por dano moral em nome da mãe e da criança. A solicitação foi negada pelo Tribunal de Justiça Gaúcho, por entender que apesar de a mãe da menor alegar ter contraído dívida com o hospital, não há menção quanto à inscrição negativa nos órgãos de proteção ao crédito. Além disso, ela não teria demonstrado os constrangimentos gerados pelo débito. O caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça. A relatora ministra Nancy Andrigue mudou a decisão e afirmou que a jurisprudência do STJ reconhece a recusa indevida à cobertura médica como causa de danos morais por agravar o contexto de aflição do segurado, pois ao firmar o contrato de plano de saúde, tem a legítima expectativa de não se preocupar com esse tipo de despesa médica. Então, a terceira turma, por unanimidade, condenou a Unimed ao pagamento de R$ 8 mil, tanto para a mãe quanto para a filha, pelos danos morais. A decisão do STJ vem de encontro à própria súmula 302 do STJ, que proíbe, que considera abusiva a cláusula contratual que limita tempo de internação. Porque o tempo de internação é o médico, é a própria doença. Não tem como se dizer que você vai ficar doente por 15 dias, 30 dias, 40 dias. Em caso de urgência, de emergência, não existe carência. A carência é de 24 horas. Então, qualquer consumidor que esteja adimplente com o plano e tenha negado, e o plano nega a cobertura, principalmente em caso de urgência e emergência, deve recorrer à justiça, que a justiça com certeza vai dar prioridade para a vida.